eu sou Márcia Costa com você no espaço feminino com a nossa proposta com o nosso desejo objetivo de crescer em fé e hoje nós vamos abrir a Bíblia e vamos pensar nas soluções de Deus no salmo contidas no salmo vinte e três menção esse salmo ele foi um salmo e é um salmo muito querido e especial e foi o primeiro salmo que eu guardei e memorizei todinho é isso foi precioso para mim eu era muito criancinha e ele já fazia parte dos conteúdos da minha memória e eu quero te convidar que você possa pegar o salmo vinte e três numa versão que você é muito simples que você goste copia esse salmo medite nesse salmo pense nesse salmo reflita nesse salmo porque você vai ter muito mais do que hoje a gente vai estar vendo aqui eu quero que você comece a pensar comigo sobre essas soluções de Deus nesse salmo no salmo vinte e três e o salmista ele nesse salmo ele usa de uma figura de linguagem onde ele coloca a figura da ovelha como uma forma de dizer o quanto a ovelha se parece conosco o quanto a ovelha é um animal que traduz muito do ser humano pela sua fragilidade pela pela necessidade de proteção de acolhimento a ovelha é um animal que precisa muito de direção de atenção e o salmista ele traça assim um paralelo com a ovelha e o ser humano a ovelha e cada um de nós quando precisamos do carinho do cuidado do acolhimento do nosso pastor que é o próprio Deus que é Jesus no salmo vinte e três a gente já começa com o primeiro versículo com uma grande solução de Deus o senhor é o meu pastor ele é aquele que tem disposição a meu favor de cuidar de mim de fazer por mim o que eu sozinho não posso fazer e de nada terei falta é muito importante que a gente perceba o quanto que a necessidade se torna muitas vezes o senhor da nossa vida às vezes nós estamos diante de uma necessidade diante de uma falta diante de um desejo de algo que a gente quer muito e a gente fica tão obcecado por aquilo que aquela necessidade aquele desejo ele se torna tão grande se torna o foco de toda uma energia a gente concentra tantos esforços naquele desejo que o desejo aquela falta aquela vontade aquele aquela necessidade se engrandece de tal forma que começa a se tornar nosso senhor e a gente fica no domínio daquela necessidade tudo na vida parece que gira em torno da necessidade quando ela se torna o senhor da vida da gente e hoje eu quero te propor o seguinte o que que é que você quer tanto o que que é que é uma necessidade agora na sua vida o que que é que agora está fazendo falta para você se por acaso essa falta essa necessidade está se tornando tão grande que você não consegue pensar em mais nada só nessa necessidade fique atento se essa necessidade está se tornando seu senhor e você está tirando toda uma atenção está se dedicando tanto a essa necessidade que é está tornando o senhor jesus um servo para você porque você só quer que ele atenda a sua necessidade só quer que ele atenda a sua falta porque a sua falta está se tornando tão grande maior até do que jesus pensa nisso porque que eu estou querendo te propor a que você pense sobre o tamanho do quanto você tem se concentrado na sua necessidade no que deseja o teu coração porque no salmo a solução de deus que a gente já vê aí nesse salmo 23 é que jesus como nosso pastor é suficiente você já abre esse primeiro versículo entendendo que por maiores que sejam as nossas necessidades do que mais nós precisamos é de jesus e aí às vezes a gente olha a nossa necessidade eu quero tanto isso eu quero tanto isso eu quero tanto isso nossa eu preciso tanto disso e eu quero isso e fica focando mas peraí vamos dosar isso corretamente porque jesus como nosso pastor ele é suficiente pra gente é ele que faz com que as coisas tenham um tamanho certo a gradação certa no nosso coração se está demais é ele que nos devolve a capacidade de entender que peraí eu estou exagerando aqui na realidade ele como nosso suficiente preenche o entendimento preenche o vazio preenche o nosso coração para que a gente entenda que pode ser sim que eu precise disso mas para que aquela necessidade aconteça eu talvez precise me preparar talvez precise ajustar algumas coisas mas ela não é tão grande assim que se não acontecer na hora que eu quero eu me desequilibro eu fico muito impaciente eu fico muito ansioso não 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 eu sei porque jesus é suficiente pra mim ele é um pastor suficiente pra mim ele é o meu pastor e eu não preciso de mais nada então eu consigo entender que eu posso ter sim necessidades posso ter sim desejos sonhos vontade de realizar alguma coisa mas nada disso assume um senhorio na minha vida a ponto de eu me desequilibrar porque jesus entra com uma suficiência capaz de manter toda e qualquer necessidade numa gradação correta no equilíbrio na sensatez e se não acontecer do jeito que eu achei do jeito que eu quis do jeito que eu pensei eu vou conseguir eu vou conseguir em deus ter a capacidade de enxergar realmente talvez eu esteja querendo algo que não seja tão importante quanto eu penso que é é talvez eu esteja realmente dando a essa necessidade um lugar muito grande que ela não tem eu posso esperar eu posso ter de um outro jeito que não seja só o que eu pretendi é jesus como suficiente ele coloca a gente num prumo certo ele coloca a nossa vontade a nossa necessidade o nosso desejo num lugar de equilíbrio de tranquilidade e o salmista ele já abre a vida da gente já abre essa solução pra vida da gente dessa forma ele é o meu pastor e eu sei ter equilíbrio na minha vida ele é o meu pastor e se não acontecer do jeito que eu planejei eu consigo ter sensatez eu consigo ter tranquilidade eu consigo entender que ele sabe o que eu não sei e como o meu deus é suficiente pra mim eu consigo interagir com as frustrações interagir com o não da vida com tranquilidade sabe muitas vezes a gente fica incapaz de receber um não fica incapaz de receber um aguarde fica incapaz de compreender que é necessário um tempo pra pras coisas acontecerem na nossa vida já reparou a gente não consegue nem esperar o sinal vermelho abrir a gente já quer passar a gente já entra na fila impaciente reclamando por quê? Porque não tem paciência pra esperar e hoje uma das soluções do senhor pra gente nesse salmo é você pode esperar você pode sim aguardar você pode sim ouvir o não e esse não se tornar um grande livramento na sua vida você pode sim estar diante de algo que não foi do jeito que você é realmente necessitava era algo que se transformou porque realmente é não teve aquele o tempo certo pra chegar na sua mão é realmente demorou um pouco mais mas você sabe esperar você sabe porque Jesus toma um lugar no teu coração de suficiência Márcia talvez você esteja dizendo assim eu 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 não tô conseguindo entender Jesus como meu suficiente hoje hoje tudo me causa frustração hoje tudo me causa ansiedade eu não sei esperar Márcia eu não sei lidar com a o aguarde com o o o o a tranquilidade eu não sei eu tô muito agitada eu tô muito impaciente mas hoje um dos convites pra sua reflexão pro seu amadurecimento pro seu crescimento aqui contidos no salmo vinte e três é entenda o seu pastor como aquele que é suficiente comece hoje assimilar isso deixa isso entrar no teu coração deixa isso ser internalizado dentro de você e você vai percebendo é realmente Jesus é meu suficiente eu posso aguardar um pouco mais é realmente Jesus é suficiente eu posso ter paciência outra solução apontada do nosso pastor que é o suficiente como aquele que está providenciando o que a gente realmente às vezes nem pensou mas ele já está providenciando a gente vê o o o texto de Isaías no capítulo vinte e sete um versículo que eu amo muito e nesse texto você vê o quanto o senhor é suficiente pra você ele dizendo assim pra você eu o senhor sou aquele que vigia você eu presto atenção em você rego você constantemente aí numa figura de linguagem como se você fosse uma planta delicada eu te rego constantemente te protejo de noite quer dizer pra que fica tão ansioso se o a guarda do senhor é diária e em todo o tempo e tudo isso toda essa proteção constante é pra impedir que lhe façam dano Deus está no controle eu não tô dizendo essa frase como um clichê pra que você hoje ah eu já ouvi isso isso já tá se tornando banal na minha mente no meu coração não quando eu aqui coloco pra você o senhor está no controle ele é esse vigia que está o tempo todo atento a você porque ele é aquilo ele é o suficiente ele é ele é tudo aquilo que você realmente precisa e nesse movimento entender aqui o salmo 23 como uma grande solução do senhor e como muitas soluções do senhor na nossa vida a gente vê aqui outra solução que é o senhor Jesus como pastor que é nosso descanso e esse descanso ele não não é não é um descanso que tem que ser como uma exceção na sua vida não o convite dessa solução de Deus é Jesus como descanso regra na sua vida se houver qualquer interpere ela sim a dificuldade é que tem que ser a exceção mas o descanso que é o próprio senhor tem que ser a regra na nossa vida hoje é dia de tomar esse lugar de descanso o meu pastor é o meu descanso e eu não preciso ficar me desgastando com o que eu não posso fazer e só ele pode fazer o texto do salmo 23 que nos convida a essa solução aí de Jesus como nosso pastor sendo nosso descanso na versão revista e atualizada o salmista diz assim ele me faz repousar em pastos verdejantes leva me para junto das águas de descanso esse nosso pastor é maravilhoso é ele que faz com que você e eu consigamos ter o que nesse mundo nós não vamos encontrar talvez você esteja dizendo assim eu vou descansar quando eu ganhar mais aí até consegue arranjar outro emprego até consegue ganhar mais mas aí se ganha mais vai gastar mais talvez você diga assim não eu vou conseguir descansar quando eu tiver o meu sonho realizado aí o sonho se realiza daqui a pouquinho você tem outro sonho você pode estar dizendo eu vou conseguir descansar se isso acontecer na minha vida se eu tiver isso na minha vida e é uma constante que nunca gera o que você realmente precisa em termos de descanso que aquela segurança que só em Jesus nós encontramos de que estamos do lado certo da batalha aquele descanso de que o mundo está em constante aflição mas eu sei que o meu pastor é aquele que me coloca numa posição em que eu realmente sei que ele está cuidando de mim e portanto eu posso descansar essa suficiência desse descanso de Jesus é que faz com que a gente consiga dormir à noite é que faz com que a gente consiga é resolver os problemas da vida é esse descanso que te dá capacidade de é interagir com os outros de forma correta você já reparou o seguinte uma pessoa que não está descansada ela não consegue nem pensar direito uma pessoa que não está que não conseguiu dormir à noite que não conseguiu a realmente entrar naquela naquele estágio 4 do sono né que aquele estágio de total repouso essa pessoa ela ela não rende o dia porque está sem descansar Jesus quando se coloca como nosso descanso ele está se colocando como aquele que quer quer fazer com que você tenha na sua vida as decisões certas ele se colocando como teu descanso ele quer que você seja produtivo porque descansado você consegue ter as decisões certas consegue se produtivo consegue se relacionar bem com as pessoas e vai adiantar o que se preocupar com as situações complicadas da vida sabe é lindo a palavra é linda a palavra do senhor tanto em lucas quanto em mateus nós é conseguimos encontrar aquele texto sobre as preocupações da vida e o senhor Jesus nos orienta o seguinte vai acrescentar uma hora que seja na sua vida você se preocupar claro que não vai e ele te convida e ele me convida então descansa filha descansa para você tomar decisão certa descansa para você ter a produtividade que você precisa ter descansa filha para você poder estar na vida sendo cada vez mais fortalecida e onde é esse descanso onde está esse descanso nele próprio em Jesus esse convite é uma solução do senhor pra gente no salmo 23 porque a palavra dele em Ezequiel no capítulo 34 os versículos 15 e 16 ele nos fala que ele tomará conta das suas ovelhas com essa palavra você pode descansar ou não ele diz para você e diz para mim eu vou tomar conta de vocês minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar para que vocês sejam produtivas para que vocês tenham força para andar para caminhar para que vocês tomem as decisões certas palavra do soberano senhor procurarei as perdidas as desorientadas porque estão sem o descanso e atra e as trarei de volta todas as que estão desviadas desse meu descanso enfaixarei porque elas estão feridas e fortalecerei a fraca mas a rebelde e a forte aquela que não quer ela mesma viverá destruição apacentarei o meu rebanho com justiça essa palavra do senhor nos traz o convencimento de que esse nosso pai ele tem todas as condições e todos os meios de colocar eu e você num descanso e num repouso de que ele está fazendo o que a gente não pode fazer sabe é quando no salmo aliás quando em Isaías no capítulo 30 o versículo 15 o senhor nos diz assim olha no descanso de vocês está o vigor está a salvação que você precisa é porque descansada nele sabendo que ele não vai deixar você vulnerável você sabe porque sabe porque você sabe que você tem do senhor a proteção que precisa a guarda que precisa a direção que precisa então minha querida essa palavra é pão que tem me alimentado eu tô repartindo com você guarda no teu coração internaliza isso já disse repito internaliza isso pensa nisso reflete nisso eu tenho em jesus a suficiência dele eu tenho em jesus o descanso dele porque porque eu sei que ele está tomando conta de mim curando as minhas feridas tratando de coisas que eu não vou conseguir tratar sem ele você já se perguntou onde é que você estaria hoje sem jesus difícil né pois é ele te deixou na mão até agora muitas vezes nós mesmos fazemos escolhas erradas na vida e escolhas que nos causam desgaste escolhas que nos causam perturbações nos tiram do lugar nos deslocam do lugar do descanso mas as escolhas são nossas aí pra gente não assumir a culpa que que a gente faz a gente culpa a deus dizendo que ele é que nos abandonou e ele não fez isso as nossas escolhas é que realmente nos afastaram do lugar de descanso que ele já tinha preparado então hoje tem o convite do senhor jesus pra você ele tá dizendo pra mim e pra você minha ovelha eu sou o suficiente pra você minha ovelha eu sou o descanso que vai fazer você se recuperar acredita confia e lida com isso internaliza essa palavra no teu coração o nosso pai ele como nosso pastor ele sabe o caminho certo que devemos seguir essa é uma outra solução desse salmo e essa solução como jesus como caminho você pode ler no salmo 23 o versículo 3 quando ele diz o seguinte pra gente nesse mesmo salmo 23 versículo 3 salmista dizendo restaura-me o vigor porque porque é só nele que você consegue essa restauração na suficiência dele que você consegue essa restauração é no descanso dele que você consegue essa restauração de vigor e ele é aquele que vai te guiar nas veredas e veredas são caminhos caminhos de justiça caminhos de justiça são caminhos de salvação são caminhos de reconciliação caminhos onde ele já preparou pra você andar que a posição certa essa justiça fala da posição certa diante do pai e tudo isso essa essa direção esse caminho que ele se propõe a ser pra você por amor do nome dele o nosso pastor como como caminho deve ser entendido como caminho de proteção deve ser entendido como caminho que conduz a mim eu e você a vontade de Deus deve ser entendido esse caminho como o caminho da vida abundante sabe muitas vezes é nós queremos escolher os nossos próprios caminhos né a gente é fica distante da palavra de Deus e diz assim ah Deus não tá me falando ele não tá falando quer dizer ele ele fala a palavra dele é que ficou de lado a gente se distanciou da palavra de Deus e pra gente não assumir que a gente se distanciou a gente diz que Deus está em silêncio e aí a gente faz as nossas próprias escolhas e escolhe os nossos próprios caminhos o caminho que de repente a gente pode estar escolhendo o caminho da discussão do bate-boca eu que tenho razão eu que tenho razão não você não tem razão não quem tem razão sou eu é esse caminho do bate-boca muitas vezes é o caminho que nós é que escolhemos mas se tivéssemos visto na palavra dele que ele é o caminho nós teríamos visto que ele muitas vezes escolhe pra gente o caminho do perdão ele escolhe o caminho da reconciliação ele escolhe o caminho é não é de quem tem razão ou deixa de ter mas o caminho do amor agora se nos aproximarmos da palavra dele vamos ver que ele é sempre o caminho que nos conduz corretamente e eu 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 quero que você fique inspirada hoje nessa solução de Deus pra sua vida como Jesus como caminho como direção certa pra você não é é se entrar numa ruína não ser reduzida não entrar em confusão ele não tem só o caminho ele é o próprio eu eu amo saber que o meu pai ele não tem um caminho ele é o próprio caminho por exemplo quando eu digo do caminho do amor dele porque ele é amor ele não tem só amor ele é o próprio por exemplo quando a gente quer tomar a rota o caminho do perdão ele é o próprio perdão e como ele me perdoou eu tenho que perdoar também quando eu tô numa confusão não sei o que fazer ah como é que eu faço eu vou pra lá vou pra esquerda vou pra direita eu tomo a decisão é é x ou y se eu me aproximar da palavra do meu salvador entender que ele é o próprio caminho eu sei que eu vou tomar a decisão inspirada por ele que vem brotando no meu coração agora isso que eu estou falando pra você não é dizendo da minha própria boca não olha o que a bíblia diz quando ele mesmo jesus diz em joão no capítulo 14 o versículo 6 ele responde eu sou o caminho eu sou o seu caminho eu sou a sua verdade eu sou a sua vida ninguém vem ao pai a não ser por mim muitas vezes nós estamos diante de situações na vida em que a gente só quer ganhar e quando a gente em algum momento tem que lidar com alguma situação em que a gente perde a gente fica muito chateado e a gente acha assim nossa eu perdi nossa então esse não era o caminho do senhor mas eu senti a direção de deus para fazer isso e aí eu recebi um não recebi uma porta fechada e eu eu foi uma escolha onde onde me levou um resultado final onde eu perdi e aí a gente está sempre achando que aquela inspiração realmente não veio do senhor mas deixa eu lhe dizer uma coisa quando deus traça para você um caminho e que no final desse caminho e que no final desse caminho ele disse para você filha tá aí ó pode entrar nesse barco e você olha para o barco e diz assim mas jesus esse barco está furado e se ele mandar você entrar pode entrar que o barco furado não vai naufragar aquele barco furado vai só testificar a grandeza de deus e o grande milagre de deus na sua vida agora se for um iate maravilhoso perfeito absoluto e ele te disser não entra nesse iate e você olhar para o iate e disser assim nossa deus mas é lindo maravilhoso não tem como não dá certo não tem como cair afundar não tem como como naufragar não tem como não dá certo deus essa porta mas se ele colocar no teu coração o caminho de não entra aí filha então não entre porque por mais que seja linda a aparência por mais que seja grande perfeito se ele diz que esse não é o caminho não vá porque se ele disser para você seguir ele garante mesmo que no final você imagine assim ué mas aqui eu tive um não aqui a porta se fechou aqui eu perdi mas eu compreendo que todo não do pai é livramento eu compreendo que toda porta fechada do pai é livramento para nossa vida é segurança para nossa vida e muitas vezes a gente pensa que perdeu quando na realidade ganhou porque ele sabe sempre o caminho que devemos seguir se ele está dizendo que eu sou o caminho a verdade e a vida ele tem toda a razão olha só em João no capítulo 10 os versículos 3 e 4 o porteiro abre-lhe a porta esse porteiro é o próprio Jesus e as ovelhas ouvem a sua voz ele chama cada uma dessas ovelhas pelo nome porque conhece essas ovelhas conhece você e as leva para fora esse para fora aí fala do fora da religiosidade depois de conduzir para fora de todas essas regras da religiosidade o que que acontece depois que ele leva para fora as suas ovelhas ele vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz você e eu precisamos estar em conexão íntima com a palavra do nosso pai para que a sua voz a sua voz dele seja a direção que a gente precisa eu e você precisamos ouvir mais Deus ouvir mais Jesus e a sua palavra para que a gente consiga caminhar de forma segura nessa vida muitas vezes muitas vezes a gente é não compreende muito bem os caminhos de Deus mas se você quiser a partir de hoje compreender os caminhos do pai compreender os caminhos que o senhor Jesus Cristo está dando a você eu te convido não se afaste da palavra dele porque se ele diz perdoa e você fica naquela agonia não, mas se eu perdoar eu vou estar abrindo mão disso, daquilo a pessoa vai achar que tem razão a pessoa vai me destratar eu vou vai ser um demérito para mim se ele diz te reconcilia se ele diz ora por essa pessoa que lida com você como se fosse sua inimiga e se você e se ele lhe diz ora por ela abençoa ela faça esse caminho não deixe de fazer o caminho da orientação de Deus porque muitas vezes o caminho do senhor ele entra em conflito com o nosso eu como o próprio João Batista diz eu quero que ele cresça e o meu eu diminua muitas vezes o caminho dele é mais poderoso é maior é melhor e entra realmente em conflito com o nosso eu por quê? porque no primeiro momento vai parecer que a gente vai ficar menor vai parecer que vai ser demérito para a gente porque na realidade o caminho dele é para a honra dele é para a glória dele é para o louvor dele e em nenhum momento quando ele é glorificado você sai em prejuízo pelo contrário quando ele sai glorificado porque você obedeceu a direção do caminho dele você sai ganhando você não sai perdendo quando Deus te diz vai por esse caminho obedece porque você vai olhar para o caminho e vai dizer assim mas eu não vou ganhar nada com isso mas ele vai ganhar porque a glória vai ser dele a honra vai ser dele e você vai sair ganhando também essa é uma solução de Deus no Salmo 23 Jesus como nosso pastor tem o que precisamos para os dias difíceis essa é outra solução de Deus nesse Salmo o Salmo 23 versículo 4 o salmista diz ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte está aí no vídeo o Salmo 23 versículo 4 não temerei mal algum por quê? porque o Senhor está comigo a tua vara e o teu cajado me consolam Jesus como nosso pastor tem o que você precisa em dias difíceis pode ser que seja esse vale que você esteja vivendo mas você não vai morar no vale você não vai estacionar no vale deixa eu lhe dizer ele tem instrumentos para te dirigir nessas horas difíceis o salmista quando fala da vara e do cajado ele está falando porque eram instrumentos para guiar a ovelha para contar quantas ovelhas tinham para resgatar a ovelha quando ela estava se precipitando em algum caminho equivocado para proteger essas ovelhas a vara e o cajado eram instrumentos de proteção de direção de acolhimento não existe como o pastor violentar a sua ovelha bater na sua ovelha machucar a sua ovelha a vara e o cajado são instrumentos de direção de Deus de proteção de Deus Deus não trabalha te agredindo minha querida Deus não trabalha com violência para através do dano te trazer uma mente capaz de entender ele não trabalha com medo Deus trabalha com o amor e os seus instrumentos são sempre para te resgatar para te proteger para te dar livramento e hoje nessa capacidade aí que a gente está adquirindo do Senhor de poder ver esse Salmo 23 como soluções para a vida da gente a gente sabe Deus quando traz algum tipo de direção para mim na hora da minha dificuldade é sempre para me restituir para restaurar o meu vigor olha o que tem em Ezequiel no capítulo 34 os versículos 11 e 16 porque assim diz o soberano Senhor eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca apacentarei o rebanho com justiça você está vendo como é que o Senhor trabalha com a gente é com essa é com esse princípio dessa solução de trazer o tempo todo uma uma forma de te revigorar uma forma de te restabelecer o nosso pai ele sempre cuida da gente eu não me lembro na história da minha vida com o meu pai com o meu pastor de ter sido agredida pelo meu pastor Jesus de ter sido massacrada pelo meu pastor Jesus em todo tempo no contato com a sua palavra o pai sempre tinha uma forma de me restaurar através do seu amor e é exatamente isso que ele vai fazer por você em João no capítulo 10 versículo 11 o Senhor nos fala eu sou o bom pastor ele não é o péssimo pastor não o violento pastor não ele está dizendo para você querida eu sou o bom pastor eu dei a minha vida e dei pelas minhas ovelhas esse é o nosso bom pastor e nós vamos encerrar essa essa parte dessa palavra porque eu creio que nós vamos continuar vendo essas soluções de Deus do salmo 23 e eu quero que tudo isso faça sentido para o teu coração eu desejo a minha oração é que essa palavra faça sentido para você e é exatamente por desejar isso por crer que ele é fiel eu quero que você se aposse eu quero que você tome posse do primeiro parágrafo desse desse salmo como a sua oração Senhor tu é o nosso pastor tu é o nosso bom pastor tu é o nosso bom pastor tu é aquele que está interessado na tua ovelha que está afastada que está ferida que está massacrada no vale pai e eu sei que agora essa ovelha que está necessitada que está amaguada que está ferida tem encontrado em ti a palavra de suficiência tem encontrado em ti que tu é descanso tem encontrado em ti que tu é caminho tem encontrado em ti que tu tem providências meios instrumentos de nos guardar de nos proteger de nos restaurar e eu sei Senhor que nesse momento essa querida ovelha que essa pessoa que tu tens colocado agora perto desse veículo de comunicação eu sei que como ovelha será restaurada porque a tua palavra vai cumprir um papel nesse coração a cura pra você a descanso pra você a direção pra você em Jesus pai nós te agradecemos tu é o nosso bom pastor amém eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim amém amém amém